Hoje eu vou te mostrar duas imagens e eu quero ver se você consegue me dizer o que é cada uma delas. Olha para essa imagem aqui atrás de mim. Você está vendo? O que você acha que é isso? E essa outra que eu coloquei agora? Você consegue perceber a diferença entre elas? Numa delas a gente tem o piterígio, que muita gente fala erradamente que é catarata, que não tem nada a ver. E na outra a gente realmente vê uma catarata. Esse vídeo de hoje eu fiz para justamente a gente conseguir diferenciar o que é um piterígio do que é uma catarata. Primeiramente, o piterígio está na parte de fora do olho, está em cima da córnea. É uma membrana fibrovascular. Você vê vaso sanguíneo, ele fica vermelho. E a catarata está lá dentro do olho. A gente já falou bastante sobre catarata aqui. Tem até um vídeo bem interessante explicando exatamente o que é a catarata. A catarata é um bloqueio, a passagem dos raios de luz, que fica dentro do olho, atrás da íris. O piterígio não. Ele fica nessa parte de fora e muita gente confunde erradamente com catarata. Essa semana eu tive um futebol que eu jogo todo sábado. Veio um colega solicitando uma avaliação para uma catarata. Que, na verdade, era um piterígio. O piterígio, essa patologia que muita gente confunde com a catarata, tem esse nome porque piterígio vem de pteros. Pteros é asa em grego. Ele lembra uma pequena asa pelo formato que ele tem quando ele vai crescendo. Piterígio nada mais é do que uma membrana fibrovascular que cresce na superfície da córnea. Ele pode crescer, na grande maioria dos casos, aqui do canto nasal em relação ao centro da córnea, mas também pode crescer do canto lateral aqui em relação à parte central da córnea. O piterígio, muita gente às vezes procura o médico oftalmologista porque, na verdade, acha feio. Porque aquela carne crescida no olho chama a atenção, fica feio. Muitas vezes ele fica vermelho. E qual é a sintomatologia do piterígio? Primeiramente, os pacientes procuram muito pela parte estética. Segundo, ele fica muito vermelho, irritado, o olho coça, o olho lacrimeja, tem aquela sensação de areia. E quando ele está em estágios muito avançados, ele pode levar até uma baixa divisão. Primeiro, pela quebra, pela ruptura do filme lacrimal, que já altera um pouquinho a refração dos raios de luz. Segundo, porque como ele cresce em direção à córnea, ele faz um astigmatismo, ele induz um astigmatismo. O astigmatismo é um tipo de grau, ou seja, leva a uma baixa divisão, leva a uma visão embaçada. E em casos extremamente avançados, o piterígio, às vezes, ele está cobrindo o eixo visual. Que é o caminho que a luz tem que fazer para chegar até a retina. E aí ele faz uma barreira física e leva o paciente a enxergar muito mal. O tratamento para o piterígio vai depender das queixas do paciente. Muitas vezes, eles vêm com queixas estéticas, de olho vermelho. A gente vai usar um lubrificante, um anti-inflamatório. Às vezes, o paciente se queixa de uma sensação de ardência, de queimação. O tratamento cirúrgico, que muitas vezes o paciente procura a gente para fazer, a gente só indica quando realmente tem indicação. E por que a gente tem todo esse cuidado para indicar um tratamento cirúrgico do piterígio? Porque ele pode recidivar, ele pode voltar a crescer. A gente tem técnicas cirúrgicas para diminuir a chance de recidivo do piterígio. Mas é difícil da gente dizer ou dar certeza disso, não tem como. O tratamento cirúrgico é, muitas vezes, imprevisível. Tem riscos e benefícios. Obviamente, para a gente indicar uma cirurgia, os benefícios têm que ser muito maiores do que os riscos. E o piterígio se enquadra nisso também. O problema é que muita gente, às vezes, procura o oftalmologista, o especialista, querendo operar um piterígio pequeno por uma queixa meramente estética. Essa pessoa tem que saber que o tratamento cirúrgico do piterígio, ele tem riscos. E, às vezes, você fazer uma cirurgia num piterígio que é muito pequeno, você está expondo aquele olho a um risco muito maior de ter uma complicação daquela cirurgia. Então, piterígios pequenos devem ser tratados de uma forma ambulatorial, de uma forma conservadora, com colírio, para tentar aliviar os sintomas, com pressa gelada. Mas, em casos realmente mais avançados, que já está ameaçando a visão, que já está causando um astigmatismo mais forte, aí sim, fazer o tratamento cirúrgico, porque realmente vai ter um benefício muito maior do que o risco. Eu espero ter sido claro com esse vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo. Eu tenho o maior prazer em tentar te atender nisso aí. Tá joia? Então, um abraço e até o próximo vídeo.